Vermelho? É porque muda Trocou de turno A gente tá aqui, então não tem a espiral É mais forte É verdade, eu sou mais forte Vamos dar uma moquita nesse cara? Nossa, eu que tem gama De nada Tem certeza que eu não posso voltar lá e dar uma moquita na orelha dele Eu vou desistir mais tudo